Música Um Dois Depois de terminar a contagem do número de votantes e boletins, os membros da mesa partem para a contagem de voto a voto e sua qualificação. O presidente da mesa abre novamente a urna para a eleição do presidente da república, cortando o celo e lendo o código em voz alta. O secretário verifica mais uma vez os números do celo e confirma serem os mesmos. Sim, confirmo. O presidente da assembleia de voto tira boletim por boletim da urna, lê em voz alta o número de série. O vice-presidente verifica se o número está em conformidade com a série de boletins dos canhotos, verificando se o número de boletim está no intervalo da numeração constante da capa do bloco de boletins de voto. Confira. Voto válido para o candidato B. Caso seja válido, anuncia em voz alta o nome do candidato ou cabeça de lista a qual pertence o voto. De seguida, o primeiro escrutinador confirma a qualificação, exibe o boletim e entrega o segundo escrutinador, que exibe-o novamente e arruma em celos de cada candidato ou lista votada e em lotes de nulos ou brancos. O secretário anota a qualificação dos votos num bloco e o terceiro e o quarto escrutinadores anotam os dados num quadro. Quando termina a contagem, o presidente da assembleia convida os observadores, delegados de candidatura, a inspecionarem o lote dos votos. Nesse momento, um delegado pode colocar a sua reclamação. Primeiro, o presidente e os restantes membros da mesa analisam sua reclamação. Não estando de acordo, podem manter a sua decisão em relação ao voto. Aí, o delegado, não satisfeito com o esclarecimento do presidente e restantes membros, pode solicitar uma folha de reclamação que deverá ser preenchida com detalhes e de seguida assinada por si e pelo presidente da assembleia. No voto protestado ou reclamado, é anotado no verso a qualificação da mesa e a reclamação do delegado. E o voto é assinado pelo presidente e outros membros e colocado em separado. Na sequência, o secretário da mesa, com a ajuda do vice-presidente, preenche documentos do apuramento parcial. Faz o edital da contagem dos boletins de voto, onde constam os dados do número de votantes e boletins de votos. De seguida, preenche-se o edital do apuramento parcial para a eleição do presidente da república, assembleia da república e membros da assembleia provincial. Em sequência, fazendo um de cada vez, onde constam os seguintes dados. Número de eleitores inscritos, número de eleitores que não votaram, número de votos por candidato holista, número de votos em branco, nulos e reclamados. De seguida, faixa a ata para cada eleição com dados detalhados sobre o processo. Os documentos são assinados pelos membros da assembleia de voto, delegados de candidatura e observadores. Dá-se uma cópia do edital assinada aos observadores e delegados. Observe se todos os procedimentos foram observados antes da abertura das urnas. Observe se os procedimentos de qualificação e contagem dos votos estão a ser respeitados. Observe se existem pessoas agitadas fora do recinto da mesa de voto. Observe se ao fim da contagem, os delegados da lista e de candidatura assinam as atas e os editais. Observe se no fim da contagem, os editais e as atas são distribuídos aos delegados de lista ou candidatura e os editais afixados em lugar apropriado. Preencha a ficha C4 e F se for necessário e envia ao ELMO.